Imagine um lugar, um lugar onde a terra parece se encontrar com o infinito, o lugar mais ao sul que se pode ir, onde o mundo parece terminar, onde os Andes finalmente se entregam e mergulham no mar. Esta é Ushuaia, Argentina, o fim do mundo, um lugar de mistério e beleza. A ninhada na borda do arquipélago da Terra do Fogo, Ushuaia é um lugar que te transporta para outro mundo, um mundo de paisagens intocadas. Aqui, a natureza, em sua forma mais pura e poderosa, toma conta de tudo, dominando a paisagem. Picos afiados rasgam o céu, criando uma vista impressionante. As águas geladas do canal Beagle se agitam logo ali na costa, sempre em movimento. É uma paisagem que inspira aventura, chamando exploradores de todos os cantos do mundo. Ushuaia é um lugar de contrastes, onde a cidade e a natureza coexistem em harmonia. Uma cidade agarrada à beira de uma vasta natureza selvagem, sempre à mercê dos elementos. Um lugar onde o passado e o presente se encontram, criando uma atmosfera única. Depois que você sente o chamado do fim do mundo, ele nunca mais te abandona, permanecendo em sua memória para sempre. Voar para Ushuaia já é uma aventura. O avião desce sobre o canal Beagle. Os Andes se erguem majestosos em ambos os lados, seus picos cobertos por um véu de névoa. Parece que você está pousando no fim do mundo. O Aeroporto Internacional de Ushuaia é o aeroporto mais austral do mundo. Ao sair do avião, você é recebido por um ar fresco e puro. O cheiro de maregia toma conta do ar. Uma sensação de excitação toma conta de você. A aventura começa no instante em que você põe os pés para fora. O céu é infinito. A paisagem é de tirar o fôlego. Ushuaia é uma cidade de contrastes. Por um lado, é um porto movimentado. Navios de cruzeiro e barcos de pesca disputam espaço no porto. Por outro lado, é um lugar onde a natureza reina absoluta. Montanhas se erguem da cidade. Florestas se estendem até onde os olhos podem ver. A cidade em si é uma mistura charmosa de antigo e novo. Casas coloridas de madeira se enfileiram pelas ruas. Restaurantes servem frutos do mar frescos e pratos tradicionais da culinária argentina. Há uma atmosfera vibrante e contagiante. Este é um lugar onde você pode fazer trilhas pela manhã, andar de caiaque à tarde e jantar uma centola fresca à noite. As possibilidades de aventura são infinitas. Nenhuma viagem a Ushuaia está completa sem uma visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo, um dos lugares mais impressionantes do mundo. Há apenas alguns minutos da cidade, o parque é uma vitrine da beleza natural da Patagônia, com suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade única. Aqui, geleiras abrem caminho através de florestas milenares, criando um contraste espetacular entre o gelo e a vegetação. Cachoeiras despencam pelas encostas das montanhas, proporcionando um espetáculo visual e sonoro inesquecível. Lagos brilham sob a luz do sol, refletindo a serenidade e a paz do ambiente ao redor. Há trilhas para todos os níveis de aventureiros, dos mais experientes aos iniciantes, cada uma oferecendo uma nova perspectiva do parque. Você pode explorar a pé ou alugar uma bicicleta e sentir o vento no rosto enquanto percorre as trilhas. Fique atento à fauna diversificada do parque. Guanacos pastam nos campos, oferecendo uma visão rara da vida selvagem local. Condorés andinos voam em círculos no céu, uma visão majestosa que simboliza a liberdade. A Terra do Fogo é um lugar onde você pode realmente se conectar com a natureza, encontrando paz e tranquilidade. Um lugar para escapar da agitação da vida cotidiana e recarregar as energias em meio à natureza intocada. Uma das experiências mais singulares que Ushuaia oferece é um passeio no trem do fim do mundo. Conhecido como o trem mais austral do mundo, ele já foi usado para transportar madeira das florestas para Ushuaia. Hoje, ele oferece uma jornada panorâmica pelo Parque Nacional. É uma viagem ao coração da Patagônia. O Canal Beagle é um estreito que separa a terra do fogo de outras ilhas ao sul. Batizado em homenagem ao navio que transportou Charles Darwin, o canal é um lugar de beleza inigualável. Penhascos imponentes se erguem da água, geleiras deságuam no mar e a vida marinha é abundante. Um passeio de barco pelo Canal Beagle é imperdível em Ushuaia. Fique de olho em leões marinhos, golfinhos, toninhas e várias espécies de aves marinhas. É um lugar onde você se sente realmente insignificante diante da imensidão da natureza. O clima de Ushuaia é tão imprevisível quanto belo. Em um minuto pode estar ensolarado e quente no outro, você pode se ver no meio de uma tempestade de neve. A melhor época para visitar Ushuaia depende do que você quer ver e fazer. O verão oferece longos dias de sol e temperaturas amenas perfeitas para caminhadas e caiaque. O outono traz uma folhagem deslumbrante com as folhas das árvores pintadas de tons vibrantes. O inverno transforma a paisagem em um paraíso invernal com oportunidades para esquiar e praticar snowboard. A primavera vê o retorno das flores silvestres e da fauna tornando-se uma ótima época para caminhadas e fotografia. Não importa quando você escolha visitar, esteja preparado para qualquer clima. Ushuaia tem uma história rica e fascinante. Originalmente habitada pelo povo indígena Yagan, a área foi visitada pela primeira vez por europeus no século XVI. A cidade foi fundada em 1884 como uma colônia penal. Muitos de seus edifícios refletem essa história. Um dos melhores lugares para aprender sobre o passado de Ushuaia é o Museu Marítimo. Instalado na antiga prisão, o museu conta a história marítima da cidade. Outro ponto turístico imperdível é a Estância Harberton. Fundada em 1886, é a fazenda em funcionamento mais antiga da Terra do Fogo. Aqui, você pode aprender sobre os pioneiros que se estabeleceram na região. A história de Ushuaia é uma lembrança da resiliência do espírito humano e o fascínio duradouro deste canto remoto do mundo. Nenhuma viagem a Ushuaia está completa sem se deliciar com a culinária local. A cidade, conhecida como o fim do mundo, oferece uma experiência gastronômica única. Os amantes de frutos do mar vão se apaixonar pela variedade e frescor dos pratos. Os restaurantes da cidade servem alguns dos frutos do mar mais frescos e deliciosos que você já provou, capturados diretamente das águas geladas da região. De centola, avieiras e robalo, o cardápio é de dar água na boca, com opções para todos os gostos. Não deixe de experimentar a centola, um caranguejo gigante que é uma iguaria local e um verdadeiro deleite para o paladar. Para experimentar a culinária tradicional argentina, vá a uma das muitas parrilas da cidade, onde a carne é grelhada à perfeição. O cordeiro é outra especialidade local, preparado com técnicas tradicionais que realçam seu sabor. Assim como o choripã, um sanduíche de chouriço que é uma comida de rua muito popular e perfeita para um lanche rápido. E não se esqueça de acompanhar tudo com um bom Malbec, o vinho tinto argentino mais famoso, que complementa perfeitamente os sabores intensos da comida. A cena gastronômica de Ushuaia é uma mistura deliciosa de sabores tradicionais e modernos, oferecendo uma experiência culinária inesquecível. Ushuaia é um lugar que te marca para sempre. É um lugar onde você pode se sentir verdadeiramente vivo, onde o ar é puro. A paisagem é de tirar o fôlego e as possibilidades de aventura são infinitas. Seja você um aventureiro experiente ou um visitante de primeira viagem, há algo para todos em Ushuaia. Faça uma trilha até o topo de uma montanha e desfrute da vista. Ande de caiaque pelo canal Beagle e admire a vida marinha. Explore as florestas e encontre a fauna local. Ou simplesmente relaxe e aproveite a atmosfera única desta cidade. Ushuaia é um lugar que desperta o aventureiro que existe em todos nós. É um lugar onde você pode criar memórias que durarão a vida toda. Então, o que você está esperando? Faça as malas. Reserve seu voo. E prepare-se para experimentar a magia de Ushuaia. E o que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? E para ver? Ushuaia é um lugar que sim. E o que você está esperando? E a manhã?